Ficar entre os 10 primeiros colocados nas Olimpíadas e entre os 5 melhores nas Paralimpíadas são as metas do Brasil para os Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Para isso, 1 bilhão de reais vão ser investidos em 15 modalidades Paralimpíadas e em 21 esportes olímpicos nos próximos 4 anos. Leandro mostra com orgulho a inédita medalha de prata do golbol, conquistada nas Paralimpíadas de Londres, na Inglaterra. Essa medalha ele guarda com carinho, já as de outras competições foram confiscadas pela mãe do atleta. Fica lá na casa da minha mãe, que ela não deixa eu trazer de jeito nenhum, ela fica, não, tem que mostrar para os meus amigos quando vem aqui, falar que meu filho é jogador, campeão, ganha torneio, é artilheiro, não sei o que, até aí fica lá prendendo as medalhas, um dia eu consigo trazer. A mulher de Leandro se emociona ao falar do maridão. Eu nunca pensei que eu poderia ter um atleta em casa, fui atleta, muito tempo atrás, nunca pensei que eu ia pegar uma medalha de prata na mão. Mas para fazer parte da seleção brasileira de golbol, a primeira batalha de Leandro é chegar aos treinamentos. Todos os dias ele se despede do filho da esposa e segue para a parada de ônibus. No caminho, vai encontrando os colegas. Na parada, eles contam com uma ajudinha. A gente pede, a pessoa para, avisa a gente, a gente dá o braço antes e para. Quando não tem ninguém, a gente vai vendo pelos barulhos dos carros e vai dando o braço. Tem vezes que a gente dá o braço para caminhão, um monte de coisa. O ônibus chega lotado e eles embarcam. O aperto não atrapalha a alegria de ir para o treino. E como saber que está na hora de descer? Através das curvas, de adulto, quebra-mola, essas coisas que a gente vai contando nas paradas. E não é que funciona? Curva para a direita e o desembarque. Mas o percurso ainda não acabou. 15 minutos esperando outro ônibus. Mais 15 minutos de viagem e, finalmente, chegada ao local do treinamento. Agora é correr para o vestiário, colocar a amarelinha, calçar o tênis e entrar em quadra. Esse sonho que me leva a vencer todos os obstáculos e estar sempre em busca do treinamento, da melhor performance. E para melhorar as condições de atletas olímpicos e paralímpicos, a presidenta Dilma Rousseff lançou recentemente o plano Brasil Medalhas 2016. O investimento de R$ 1 bilhão vai priorizar esportes com chances de medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, como é o caso do GolBol. Entre as medidas de apoio estão o Bolsa Pódio, que vai pagar até R$ 15 mil por mês aos atletas de modalidades individuais que estiverem entre os 20 melhores do mundo. Bolsas de até R$ 10 mil por mês para os técnicos, equipe com médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos para cada modalidade esportiva. Repasse de recursos para participação em competições nacionais e internacionais. Além disso, os atletas vão receber R$ 20 mil para a compra de material esportivo. O plano, ele tem, como o nome já diz, é o plano medalha, quer dizer, quem pode chegar em 2016 ganhando medalha. Então teve que fazer um estudo muito complexo do adversário, da situação do atleta, da situação da modalidade do mundo, para se definir essas que são priorizadas. Amém!